e aí e aí e aí e aí e aí e aí e fez a missão de matar os outros no balão já E aí tá de caso ai eu tirei isso inteiro não, eu tirei isso inteiro também peraí 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 essa casinha eu quero peraí 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 todo tipo de sucesso o que isso aí coloca 下來 controlo eu também tô depende E aí 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 Vámonos! Eu acho que pegou Tô indo aí Ah, 20, 3 20, 2, 3 Ali é V High off Vamos usar esse geyser aqui, ruxar mesmo, só para conferir esse carinho Dei 105 Cuidado! Cuidado! O que é isso? Não vai não Oi João E aí Gabi Ribeiro Beleza? Lá eu te entrego o escudinho Cadê o geyser? Morreu pra mim Tomei, vou tentar correr aqui Vai dormir, não aguento Jogo ruim, creda Não é nada, o jogo é mais massa Peguei aqui Deu pra chegar? Então ali ó Então um bolzinho de presente Pera aí que eu já volto Equinho, na hora de fazer trabalho não vai Você cansa é minha beleza Fiz esse inexistente Não, foi mal O Gabizinho aqui é da minha sala Estão indo aí Música Tem, 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 pá, pá, pá Nossa, velho, não tem nem um pedinho, eu Ah, eu já era Tem, 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 tá Ah, vou tentar vazar de negócio Não dá para não chegar não Sabia Ah, acabei morrendo Boa Boa, boa Boa Boa, DJ Gabizinho, divulga aí Eu não sou ruim não, eu morri não foi culpa minha não Morri para safe Ai, depois a picareta errada Tô falando Sou burro não, nem ruim nem nada Menina do brisinho Menino demensal É que é a menina que usa fralda hein, do que você falou O pessoal que tá na live de VUVI, dá o like na live, chamo seus amiguinhos Não chama os amiguinhos pra jogar com nós, não vai dar conta Ah é, ela falou, ah é porque eu sou um nenê ainda Ah sim, eu lembro quando eu tava falando ela aquele dia Merda Merda Eu não roda um escudo da um escudo da um Ai caralho Boa velho, você deu um headshot Que cagada Dá tempo pra você pegar meu cartão Tá no prédio do lado Dá pra você curar É o amigo do cara que veio atrás de você Buscar o cara que veio atrás de você Buscar o cartão Eu nunca dou sorte de pegar arma nesse torre de torre Só cai sem arma O cara que veio atrás de você O cara que veio atrás de você Oi amiguinhos Oi Oi amiguinhos Oi amiguinhos Oi amiguinhos Oi amiguinhos Oi amiguinhos Caguei o neninho do papai Tem quantos na live aí, João? Tem... Tem... Dois no YouTube Dois no YouTube São quatro O que é? 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 Chegando um cara O canhão de mão aqui Tô indo nele Tô indo nele Não é inimigo não Tentei marcar o item Tentei marcar o item Tentei marcar o item Tentei marcar o item Vai, já foi confirmado Tentei marcar o item 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 coletar um kit, senhor vai tomar não? vai tomar já tomei, to filho quero uma pumpzinha não achei, eu rodei o kit tudo achei, foi uma tática vou ali embaixo ele cai aqui cuidado que pode estar esfundindo caril isso tá do nada de pump alguém daqui a pouco vem aqui pra torre torre sabia que tinha um carinho aqui ah é o c? vinte nos dois eu sabe de uns bolsins ai tomei um tirão de sniper na fofa tudo aqui toma aqui o tico grupo pera ai deixa eles vindo aqui toma antes que eles chegam onde cê ta? vai dai vai dai vai dai vai dai vai dai um tá Mato ele? Não tem Tem um aqui, olha o... Cadê o parceiro dele? Tem um pad aqui, olha Tem um pad aqui, olha Deixa eu perguntar se a tarta vai vir O pai dela ainda não chegou O pai dela ainda não chegou O que é? O que é? É só pegar e colocar a minha boca Tá aqui dentro Tá aqui dentro Queria saber que eu dei que carinho Se acertou o tio Os caras subindo ali, já Olha lá na tirolesa Não tem um padrão Você vai ter que ir Você vai ter que ir Não tem um padrão Deixa a cara só quero isso cara é a pampa ai vou pegar ai, você não quer não? pega esse mg que eu não gosto não o cara ai atrás boa vai ficar já estou com uma para pegar cuida o pad aqui, eu não li aham devia ter posto mais alto que merda hein o cara vai perder um tanque bom de vida que merda 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 Tem fogueira em não Tijão? Tem fogueira em não? Pera aí, deixa eu ver Não Noiou Noiou Tudo bem que eu tava com o quecoletão que eu guardei ele Seja marcado ainda, tem isso? Seja marcado pra nós Quem que tá atirando aí? Eu Que ó já Aonde? Não, não, vamos na frente primeiro, tem cara na frente Cadê a... Nossa, mas tá no meio dos caras velho Vem atrás de nós também, vamos no meio ali ó Senão não vai ficar na na Aí nós já vai direto e corta pra ali ó Mano, eu tô sem vida, senão ela vai ficar no meio dos caras Nossa, mas tá muito sem vida Aqui ó Jão Toma, toma não, toma, toma Toma rápido, toma rápido Aguenta aí, tô tomando chudinho Nossa, que tiro na cara Ó o chave 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 é o 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 segundo do o 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